E já voltamos para a última parte do nosso Tribuna na TV, aqui na TV MCA Canal 6, em Itajaí, Itapeme, Navegante, pela Via Cabo e também pela internet, tvmca.com.br. Eu tinha ainda tanta coisa para perguntar ao doutor Bortolato, mas o tempo dele acaba sendo muito curto, em dois blocos aqui no nosso programa. A TV MCA, ela completou um ano na semana passada, nós estamos aí já vivendo o segundo ano da nossa televisão e ela está preocupada também com o lado social de Itajaí e da nossa região. Prova disso é que na tarde de hoje a nossa emissora vai fazer uma festa especial para crianças que são assistidas por três instituições através da campanha. Mais carinho e amor, eu me importo, e você? Agora, aqui no nosso programa, você vai conhecer o trabalho do lar da criança feliz aqui de Itajaí. A Cidade de Itajaí A Cidade de Itajaí A Cidade de Itajaí Amém. É, eu já fui mãe de 36 aqui, e agora sou de 6 mais 3 de meus filhos, né? Se tu faz o teu trabalho, que tu não tens vencimentos, e que tu faz voluntariamente há 17 anos, tu tens que fazer com amor, né? Eu faço esse meu trabalho de mãe, às vezes até de cozinheira, de tudo, com muito amor. Essa é a dona Nora. É ela quem dirige o Lar Criança Feliz há 17 anos. Aqui ela é mãe, é tia e amiga. É ela quem tem a guarda das crianças que, por algum motivo familiar, precisaram abandonar suas casas e foram levadas para esse lar. Temos uma equipe técnica, né? Uma psicóloga, uma assistente social e uma pedagoga, se faz um trabalho, tem que ter um período de adaptação, porque você sabe, por pior que seja um pai e uma mãe, o seu filho gosta de estar com o pai e a mãe. Então, as primeiras semanas é meio difícil, né? Para essa criança, para se adaptar ao meio, né? A casa onde ela está, né? A gente também sabe que elas têm um histórico, né? Todo um histórico e a gente tem que trabalhar esse histórico dela, né? A instituição dispõe de alas femininas e masculinas, com capacidade para até seis crianças em cada quarto. Já o berçário pode abrigar até sete bebês. Uma estrutura completa com sala de televisão e área de lazer com parquinho, para que as crianças possam se sentir em casa. Eu me sinto bem, aqui é um lugar bom, sim, por enquanto, né? Que é provisório. Pelo que eu sei de outros lugares, aqui é o lugar mais adequado para as crianças, que elas são bem tratadas, sim. Dona Roseli trabalha na instituição há 11 anos. Ela viu muita criança entrar e sair por esta porta. É muito bom conviver com eles, eles com a gente também, a gente dá carinho para eles, amor, tudo que é necessário, né? Comidinha na hora certa, banho, a gente faz o que a gente pode, né? Por eles, né? A instituição é mantida por um repasse mensal da Prefeitura de Itajaí e doações que são feitas por empresas e pela comunidade local. Mas a maior necessidade no momento é o material de construção para a nova estrutura do lar, que já tem um terreno, mas não tem condições financeiras para iniciar as obras. A Vigilância Sanitária deu um prazo para que eles reformem o atual lar ou mudem para outro espaço, já que eles alegam que a estrutura não está adequada. Quem quiser ajudar fazendo alguma doação, pode ir até a casa onde está funcionando o lar Criança Feliz para conhecer a instituição. Olha, eu conheço a Nora há muitos anos e o lar Criança Feliz está estabelecido ali na José Gal, logo depois da Rua Brússia, depois da Curva, depois da Igreja, quem vai em direção ao bairro Dom Bosco. E a Nora faz esse trabalho, um trabalho digno, um trabalho muito bem feito com essas crianças. Já teve mais crianças do que ela tem agora e está precisando de ajuda. O local ali não é o mais adequado, mas é o que ela tem de momento para abrigar essas crianças. Então, se você se comoveu aí do outro lado e quer participar e quer ajudar, você quer estender a mão, ser solidário, o lar da Criança Feliz fica na Rua José Gal, número 395, no bairro Dom Bosco, em Itajaí. Você pode manter um contato com a Nora e com o pessoal da casa no telefone 3348 1519. Olha, um dos projetos do Governo do Estado é acabar com os cargos comissionados e, para isso, as secretarias vêm tomando algumas medidas. De olho nas eleições do próximo ano, projetos e decretos são lançados e indicam mudanças em vários setores, entre eles a educação. Uma proposta prevê a eleição escolar para a escolha de quem vai administrar a escola. Um decreto do Governo do Estado prevê a participação da comunidade na escolha dos diretores escolares já para 2013. Este pai de aluno diz concordar com a proposta. Na minha opinião, seria bem viável, né? Porque estariam montando a chapa na própria escola, né? E a consciência dos pais, junto com os professores, daí seria decidida a chapa, né? Seria melhor para a escola, no caso, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a intenção da proposta é democratizar a escolha e acabar com os cargos comissionados. Mas quanto aos critérios estabelecidos para as futuras eleições escolares, o CINTE faz ressalvas. Acontece que o que o governo pretende fazer, na verdade, seria mais ou menos isso. Ele vai estar capacitando os próprios diretores que ele tem agora nessa gestão. Ele vai oferecer um curso de gestão para esses cargos de confiança que ele tem. E essas pessoas provavelmente serão os candidatos, né? Então isso aí é uma coisa bastante desagradável, bastante chata, porque não é da maneira como está sendo colocado na mídia, né? Porque o que nós queremos é que qualquer pessoa, qualquer professor que tenha vontade, que tenha esse gás para ser diretor de uma escola, possa se candidatar e participar do processo de eleição, né? Mas assim, entre aspas, é uma eleição, na verdade, vai trocar seis por meia dúzia, porque os candidatos serão os mesmos que estão agora, nesse momento, sendo diretores. A oposição do CINTE também é a mesma de outras pessoas que não concordam com as mudanças. Dois projetos tramitam com a mesma intenção, um na Alesc e outro no governo federal. Tem alguma diferença, sim, na minha opinião. Os pais vão interagir. Também acho. É, alguma diferença vai acontecer, sim. Eu acho que o governo... É demorado, é verdade, quando é em benefício do povo, é meio complicado, mas eu acho que devagarinho, devagarinho, as coisas vão se encaixando. Olha, e cerca de 830 armas de brinquedo foram destruídas ontem à tarde na escola Abalor Américo Madeira, em Camboriú. Temos imagens aí. O ato fez parte do encerramento da campanha Armas Nem de Brincadeira, que está na terceira edição na cidade de Camboriú. O número de brinquedos devolvidos, que incluiu também DVDs e CDs, com jogos violentos, superou a expectativa dos organizadores. No ano passado, 170 armas foram entregues pelas crianças. E você, que está acompanhando o programa nesse instante, você viu aí a atitude nesse instante, em Camboriú, dos pais e das crianças, fazendo a entrega dessas armas de brinquedo, quer dizer, armas nem de brincadeira. Vê se você cria um pouco de juízo também, e não repasse para a sua criança o DVD violento, o CD violento, essa arma de brinquedo, similar à arma verdadeira também. Vamos induzir a tua criança, serenidade, paz, harmonia, respeito, é por aí. Olha, e nesses 800 brinquedos estavam incluídos alguns vídeos de DVDs, dessas coisas, dessas lutas, desses jogos agressivos. Violência. E uma campanha nacional quer barrar o leilão do pré-sal brasileiro. O leilão do Campo de Libras deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro. O petróleo tem que ser nosso. Esse é o nome da campanha nacional contra o leilão dos campos de Libras para países estrangeiros. O objetivo dessa campanha é barrar os leilões do pré-sal, principalmente do Campo de Libras, que vai acontecer dia 21 de outubro. Nós estamos mobilizando nacionalmente contra esse leilão, contra a entrega do patrimônio público, que vai acarretar em muito prejuízo a longo prazo para o país. O movimento, que vai acontecer em todo o país durante essa semana, ganhou proporção ontem à tarde em Itajaí. Entre os envolvidos, o movimento Sem Terra apoiou a causa. Nós, quanto MST, defendemos a soberania nacional do nosso país, a soberania energética, para que nós não deixemos que a nossa riqueza, que é do povo brasileiro, vá para outras nações. Cada nação tem o seu direito de lutar. Agora nós, quanto brasileiros, temos que defender a riqueza que é nossa, para que ela venha em prol do povo brasileiro, para que ela se transforme, esse petróleo, em saúde, em educação, principalmente para quem mais precisa. Esse tal depressal, quem viver, verá salvo se estiver equivocado. É uma grande enganação. Olha, e uma quadrilha foi presa esta madrugada em Camboriú com joias, dinheiro e dois veículos. De acordo com a polícia, os bandidos teriam praticado um sequestro relâmpago e levado um casal como reféns. Repórter, Caleb Moreira. Boa tarde, boa tarde, você de casa. Por volta da uma hora da madrugada desta quinta-feira, quatro homens que dirigiam este carro preto com placa de Blumenau abordaram um casal que chegava em casa na rua 211, na meia praia, em Itapema. Eles roubaram a caminhonete branca que eles dirigiam e levaram o casal refém até a estrada do Encano, que faz divisa de Itapema à cidade de Camboriú. Um senhor que estava na sacada do apartamento acionou a polícia militar que começou as buscas. Ao identificar os veículos, deu voz de parada para os veículos que não pararam e a perseguição começou. O casal que havia sido deixado foi socorrido pela polícia militar e os bandidos foram detidos em uma blitz montada ainda nesta madrugada. Os quatro homens foram detidos e trazidos aqui para a delegacia do bairro Monte Alegre. São eles Bruno Giovanni Sada, de 22 anos, Fernando Augusto Estrutis, de 18 anos, Franco David Bernardino César, de 18, Luiz Eduardo Custer, de 18 anos. Todo o material do roubo foi recuperado e será entregue às vítimas. Caleb Moreno, para a TVMCA. Espero prestar atenção na idade 22, 18, 18 e 18. Sul do molecada. E um rapaz suspeito de assaltar a casa de um empresário em Balneário Camboriú na semana passada, usando coletes de agentes federais, ele foi detido ontem à tarde na cidade de Balneário Camboriú. Dentro do carro do suspeito foi encontrada uma pistola calibre 40 de uso exclusivo policial. E de acordo com a polícia, Diego Machado de Oliveira, de 18 anos, mais um de 18 anos, foi capturado por guardas municipais. Ele vinha sendo procurado por suspeita de ter cometido pelo menos seis roubos nos últimos meses. O suspeito estava com outras duas pessoas no seu carro, no carro que ele estava andando lá, que não era dele na realidade, que estava estacionado na rua 904, que fica bem no centro de Balneário Camboriú. O veículo estava com as placas trocadas e tinha registro de roubo. De acordo com a polícia civil, Diego foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Joelson, por receptação de veículo roubado. E a moça que estava junto com eles ficou como testemunha no inquérito policial. E acabou. É isso aí. Olha, um grande abraço a todos. Na sequência tem o Viva Bem. Nós, 19h45, tem a reprise do nosso programa. E nós voltamos ao vivo às 13h30 amanhã. Um grande abraço, tchau, valeu, tchau, compadre. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos. E lembre-se, hein, mais forte que o ódio é a força do perdão. E você pode fazer a diferença. Onde falta educação, sobra violência. E nós voltamos amanhã. Tchau. Tribuna na TV Oferecimento Senac Cursos técnicos do Senac Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Cursos técnicos do Senac